Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a possibilidade do contribuinte individual começar a receber o auxílio-acidente. Fique ligadinho até o final para que você entenda tudo. O auxílio-acidente é aquele benefício previdenciário de cunho indenizatório pago a pessoas que ficam com sequelas decorrentes de acidente, acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza. Atualmente pode receber o auxílio-acidente empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos e segurados especiais. Os contribuintes individuais que são os autônomos ficam de fora. A lei não prevê que eles possam receber o auxílio-acidente, ainda que fiquem com sequelas decorrentes de acidente. O projeto de lei 1347 visa igualar os contribuintes individuais ao contribuinte obrigatório para que ele também possa receber esse benefício que é deveras importante. Nós particularmente pensamos que o auxílio-acidente é de suma importância para o contribuinte individual como é para qualquer outro segurado do INSS, tendo em vista que muitas vezes o contribuinte individual ele é o único funcionário na sua empresa, ele é patrão e ele é empregado. E se ele fica com sequelas, obviamente o trabalho dele, o seu negócio não vai bem. Ele precisa sim de um benefício de co-indenizatório para suprir essa deficiência e emprestar um serviço de forma excelente como quando fazia antes do acidente. Na via judicial, muitas vezes conseguimos esse benefício aos contribuintes individuais. Temos algumas jurisprudências, mas extremamente esparsas no Brasil que concedem, vez ou outra, esse benefício ao contribuinte individual. Agora, com esse projeto de lei, é muito viável, é muito provável que esse entendimento seja então uniformizado e todos os estados do Brasil passarão a conceder então o auxílio-acidente ao contribuinte individual. Lembrando que esse projeto 1347, ele ainda é um projeto que segue em tramitação nas comissões de Seguridade Social e Família. Quando, assim que for aprovado, nós vamos trazer essa novidade para vocês, mas vai ser algo assim, de extrema importância para o contribuinte individual que realmente fica deficitário, prejudicado nessa questão de perceber esse benefício previdenciário de co-indenizador. Bom, no nosso canal aqui no YouTube, nas outras redes sociais e no nosso site ocededvogados.com.br, nós temos vídeos, vários, falando sobre o auxílio-acidente, sobre o contribuinte individual e sobre todos os outros temas previdenciários. Dá um pulinho lá para que você fique inteirado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho